Entendeu? Eu também tenho fama igual a ela. Só que são fama diferentes. Uma tem mais, a outra tem menos. Uma é milionária, a outra não é. Mas fama é sempre fama. Com a Beyoncé, ela tem que aturar. Ou atura ou susta. Sabe por quê? Então, é o que eu vou dizer. A Beyoncé tem que se contentar como eu. Não tem terror, não tem caô. Hoje eu tô que tô, que tô. Se é pro baile de funk. Vou contigo, meu amor. Mas se for pra fazer guerra, não me chama que eu não tô. Make, make, make love é muito... Oh! Make love, eu quis dizer, é melhor. Eu ganhei o Grammy. Uau! E Dali Pop Line. E aí, tivemos o Grammy esse ano. E ela concorreu com o melhor álbum. E perdeu pro Harry Styles. Seja o que fosse, for marmelagem. Independentemente que ela é estouradona. Conhecidíssima. Ó, antigona já na música. Independentemente disso. Se ela faz e acontece, ela merece ganhar todo o prêmio. Sem ninguém querer tirar o dela. Se ela merece. Independentemente. Ah, essa não ganha, esse não ganha. Claro, vamos dar lugar pra quem está precisando. Mas se o outro já tá milhões de anos na música. E merece sempre ganhar pelo que tu faz bem. Parabéns pra Beyoncé. Então isso aqui que tá acontecendo com a Beyoncé. Ela tem que aturar. Ou atura ou surta. Sabe por quê? Porque a minha música, Um Dererê, que eu ganhei, agradeço. Eu amo as crianças, amo os adultos. Mais novos, mais velhos. Depois da Anitta, botaram o Um Dererê pra concorrer com a Cat Patty. Não sei, diretor, se você ouviu isso. Com a Cat Patty. A Malandra e Um Dererê. Um Dererê e a Malandra. Um Dererê ganhou. Aí falaram, agora concorre com a Cat Patty pra ver se vai viralizar. Concorreu, ganhou. Entendeu? Eu também tenho fama igual a ela. Só que são fama diferentes. Uma tem mais, a outra tem menos. Uma é milionária, a outra não é. Mas fama é sempre fama. Ah, um roubou pouco, o outro muito. É tudo bandido. Ah, uma é... Faz de conta. Igual eu sou ex-prostituta. Fiquei prostituta de luxo na Alemanha. Ah, mas a outra é mulher de noites, prostituta, mas é dali, da central. O nome é um só. Prostituta, bandido ou fama. Então, fama por fama, todo mundo é famosa. Então eu também me contentei. Eu ganhei o Malandra. Vai Malandra balançando com o bumbum. Pra um delirê ficar no top 1. Eu acho que foi no... No Spotify. No Spotify. Obrigada, diretor. No Spotify, ela ficou número 1. Mas olha que tem que ultrapassar. Ah, o Vai Malandra balançando com o bumbum, da Anitta. Ultrapassou a Cat Perry, uma música dela. E a Britney Spears, a loirona. Graças a Deus, que ela também já ganhou. Uma vez eu ganhei o Grammy. Mas sabe a quem? Eu agradeço o depor de Deus. Graças a Deus. E vivam LGBT. Obrigada. Porque se não fossem vocês, os LGBT, entendeu? Muito obrigado.